Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, em audições anteriores, alguns dos nossos colegas iniciaram as suas intervenções falando dos largos, das longas carreiras que os Srs. Generais e outros oficiais que estavam aqui tinham vivido. Eu não me sentiria bem se não fizesse nesta audição também o mesmo exercício. Eu quero agradecer-lhe a longa carreira que tem e ter sido, tão só, o General que comandou mais unidades, que dirigiu mais serviços e passou por mais funções de todos aqueles que aqui estiveram. E, portanto, eu acho que faz sentido que o Parlamento também coloque nas suas atas aquilo que é verdade relativamente ao perfil de cada uma das pessoas que aqui passam. Sr. General, a segunda nota tem a ver com aquilo que nós estamos a assistir no Exército. Verdadeiramente, o país, o Exército, o Parlamento e o Governo vão ter que continuar a preocupar-se com o Exército. A situação que nós vivemos no Exército é uma situação que vai deixar marcas durante muitos anos na imagem que o Exército tem, sob o ponto de vista público. E aquilo que nós vivemos no Exército foi também uma leitura de luta de egos, sem que nós tivéssemos em conta que os Tenentes-Generais, que eram quartel-mestre, que eram ajudante-general do Exército e que era comandante das Forças Terrestres, eram, então, só subordinados do Chefe do Estado-Maior do Exército. Ou seja, não havia um órgão colugial de decisão. Quem tem a decisão, sob o ponto de vista do Estatutário, quem tem a decisão, sob o ponto de vista da lei, é sempre o Chefe do Estado-Maior do Exército. E, portanto, se as decisões que foram tomadas são decisões que podem ser avaliadas positiva ou negativamente, elas são todas do Sr. General SEM. E todas as decisões que os seus subordinados tomaram são deles relativamente a essas que lhe competem e que sempre competiam. Mas também temos aqui uma outra perspectiva, que é a perspectiva da leitura que o Sr. General e, provavelmente, os seus colegas têm do Exército. Os seus camaradas de armas têm do Exército. Nós temos em presença duas leituras, e tivemos aqui nas audições, duas leituras completamente diferentes do Exército e das Forças Armadas. Há quem entenda que as Forças Armadas ainda conseguem, num regime democrático, funcionar para dentro, fechar-se e não dar cavaco a ninguém. Isso não é mais possível no regime democrático. E quem acha que isso ainda é possível, fez muito bem em ser demitido. E todos aqueles que acham que é possível, devem também seguir o caminho de se demitir. Porque, num país democrático, onde o Parlamento tem todas as condições e o dever de se indicar a atuação das Forças Armadas, não é possível que perante as solicitações do Parlamento, as solicitações dos portugueses, não haja uma resposta do Exército. Nós podemos dizer, o Sr. General tomou uma decisão errada relativamente à admissão dos Comandantes. Foi a sua, foi solitária e foi na sua ponderação. Mas tomou uma decisão. Aquilo que lhe propunham é que não tomasse decisão nenhuma. Essa é que é a questão. E é aquilo que resulta destas audições. Entre a inação e a ação. A ação pode ser sempre contestada. A inação era aquilo que mais feria o Exército se tivesse sido de consequente e tivesse vencido. E este é o ponto em que nós estamos nestas audições. Nós estamos num ponto em que o Exército precisa de lambeiras feridas, em que os poderes públicos e políticos têm que olhar para o Exército no sentido de o acompanhar para o reforço do seu prestígio e da sua capacidade operativa, mas também temos que olhar para o Exército numa perspectiva de obrigar o Exército, os seus comandos, os seus oficiais, a perceberem que o país mudou. E hoje não há mais condições para que esses comandos não tenham capacidade de comunicação. Não sejam capazes de informar o Parlamento sobre as suas competências. Não tenham uma leitura integrada do que se passa no seu Exército. Não tenham nenhuma capacidade de perceber o que é que os portugueses esperam deles. Foi aquilo que nós verificamos aqui nas audições transatas. E, portanto, Sr. General, quero agradecer-lhe muito as suas informações. Dizer-lhe que se nós tivéssemos que avaliar cada uma das suas decisões, provavelmente nós analisaríamos uma de forma positiva e outras de forma não tão positiva, e algumas até de forma negativa. Mas ser chefe é para tomar as decisões. Ser subordinado é para desobedecer. E o Exército tem que mudar o seu perfil no que diz respeito à relação com as órgãos de soberania e com os portugueses. Muito obrigado.